Fala galera, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez eu estou aqui com o Will Carreteiro, que é especialista em criatividade, meu irmão, uma alegria te receber por aqui. Fala André, beleza? Cara, o prazer todo meu de estar aqui batendo esse papo com você e vamos lá, vamos pra cima. Boa. Cara, nós gostamos de entender em todos os nossos entrevistados o início da jornada de cada um deles. Eu queria que você compartilhasse conosco, você nasceu aí numa família de artista, seu pai era diretor da Globo, como que começou essa história aí na sua vida? Não, cara, não era assim não. Minha mãe até tem uma pegada mais artística, né, ela pinta, sempre gostou, teve esse lado aguçado. O meu pai, de certa forma, ele era desenhista projetista, né, então desenhava a parte mecânica e tal, de dráulica, enfim, torneiras, essas coisas. Mas eu, cara, quando era novo, assim, não tinha nada de artístico, assim, pegava, sei lá, as primeiras coisas, né, então pegar no lápis, pintar, desenhar, essas coisas, era muito ruim. Fotografia também, depois, aí já um pouco mais velho, era aquela coisa, né, a galera tirava uma foto, a hora que eu pegava, cara, por que que só a minha fica ruim, né? E não entendia por quê, falava, putz, uma coisa que eu não sou é fotógrafo, né, e a gente vê aí a ironia, né? Mas eu nasci em São Paulo, sempre acabei estudando, estudei em escola pública, depois fiz faculdade de publicidade e propaganda, aí entrei, mesmo assim, entrei pensando, cara, vou pra área de criação, que eu vou arrebentar, nunca fiz nada na área de criação, em publicidade e marketing, acabei indo mais pro lado de planejamento, me encontrei um bom tempo lá, e foram oito anos trabalhando no mercado, né, então se desenvolvendo, gestão de projeto, lançamento de algumas marcas, trabalhei numa agência de licenciamento, então, que representava grandes marcas aqui no Brasil, então era bem legal essa parte de trazer a estratégia mesmo, quando eles estavam chegando no Brasil, puxa, que empresas nós vamos procurar, que tipo de produto a gente vai lançar com essas marcas e tudo mais, e cara, a parte do audiovisual, como você, eu falei aqui, né, não veio pela aptidão ou por algo que já tava no meu DNA, mas pela necessidade mesmo, é, a gente trabalhava num, servia num grupo de jovens, e aí quando o cara que fazia os vídeos, lá atrás, lá atrás, talvez esteja uma galera aqui ouvindo, que não vai nem, nem manjar dessa época, né, porque a gente fazia vídeos com fotos, né, então era todo culto de jovens, a abertura era aqueles vídeos com os JPEGs, as fotos de outros eventos e tal, e eu lembro até hoje, quando ele fez um vídeo com vídeo, cara, e a gente falou, nossa, surreal, caramba, arrebentou e tal, bom, enfim, esse prodígio aí, foi chamado pra ir pra outro estado, seguir a carreira aí, e ele precisava passar os conhecimentos pra alguém, e aí ele me chamou, cara, me ensinou ali a fazer os cortes, bem basicão, e botar trilha, era o que eu sabia fazer. E usava que software aí, nessa época, pra fazer isso aí? Cara, usava o Sony Vegas, modelo dinossauro, lá atrás, né, então, nada de intuitivo, assim, mas o que eu precisava saber era, onde bota trilha e onde corta, e foi aí onde começou a caminhada, nisso eu já tava nessa pegada do marketing, né, mas fui fazendo, até que veio uma conhecida que tava entrando na área de eventos e falou, poxa, você consegue pôr uma música e fazer os cortes? Eu falei, cara, é o que eu sei fazer, eu nasci pra cortar e botar música. E aí ela me trouxe um filme de um evento, eu fiz isso, depois ela fez mais outro, e aí coincidiu comigo planejando o meu casamento com a minha esposa. Eu falei, cara, um frilhinha, uma hora dessa, pré-casamento, não faz mal a ninguém, né? E aí comecei a fazer esses cortes e decidi comprar uma câmera. E aí eu fui estudar, e aí quando eu comecei a estudar fotografia, eu falei, ah, é por isso que era ruim a minha fotografia. E não é nem porque a outra galera era estudada, mas às vezes, pela intuição, você acaba acertando alguns pontos, né? E aí foi onde começou a mudar a minha cabeça, então eu falei, cara, não é questão de eu não ter nascido pra isso, eu posso estudar e eu posso fazer bem essas coisas, né? E aí foi onde começou. Cara, como você considera, porque é importante, tem pessoas que basicamente desconsideram a importância do design das coisas, da aparência das coisas, só que quando a gente olha pra Bíblia, me parece que Deus se importava bastante com isso, né? Quando Deus unge Bezalel lá pra fazer as paradas do templo, cara, Deus ungiu um cara pra fazer artigo de ouro, né? Me parece, eu tenho essa impressão de que nosso Deus, assim, como designer da humanidade, de toda a criação, ele se importa com os detalhes, ele se importa com a beleza das coisas. Eu sei que eu entrei por uma vez aqui, super filosófica e tal, e daqui a pouco a gente volta, mas eu queria ouvir de você, assim, como você enxerga a importância da beleza das coisas. Pois é, depois você vai até me falando aí, porque eu fui falando, eu cheguei em 2008. A gente tem mais duas décadas pra frente aí. Mas, cara, é exatamente isso, né? Quando você olha pra palavra, você vê e se inspira nessa criatividade. Eu acho que é muito dessa questão da excelência em tudo que se faz, né? Então, a gente pega lá as parábolas, a forma com que Jesus ensinava. Cara, ele poderia ter jogado ali o ensino, mas ele pega. Então, é a questão do storytelling, né? Então, tudo ali é feito com muita excelência, o próprio templo, como você falou. E o mais legal de tudo é que ele nos convida a participar dessa criatividade, né? Então, você volta lá atrás, na criação do mundo, aqueles zilhões de animais, de plantas, de tudo que foi feito, ele poderia ter feito e nomeado. Mas aí, ele convida o homem, ó, pode nomear. Então, é um convite à criatividade, né? Então, sempre quando eu falo um pouco dessa questão da criatividade, eu bato um pouco forte. Eu faço perguntar, você é criativo? E a pessoa fala, nossa, uma coisa que eu não sou é criativo. E, cara, isso pra mim, a gente pode discutir, debater, mas isso pra mim não existe, né? Criatividade é você saber trazer de dentro aquilo que já foi plantado dentro de você, né? Então, o que acontece é que talvez hoje você ainda não consiga extrair o que tem dentro de você. Então, na sua visão, criatividade é treinável? Sim, completamente. Obviamente que a criatividade, ela tá atrelada também a repertório, né? Então, se eu não tenho muito repertório, talvez isso vai ser um pouco mais escasso. Mas a questão de não ser criativo, pra mim, não existe tanto. Principalmente quando nós estamos falando de filhos de Deus, né? De cristãos. Então, você tem um espírito recriado. Você tem a vida de um Deus que é extremamente criativo dentro de você. Não é possível que você não consiga ser criativo também, né? Que legal. Tem uma frase do Tolkien, né? O autor do Senhor dos Anéis. Ele fala assim, nenhum de nós somos criadores. Ele falando na posição de um escritor, né? Ele fala, nenhum de nós somos criadores. Nós somos co-criadores com Deus. Deus é o Criador por excelência e nos convidou pra co-criar com Ele. E aí, explica muito Gênesis 1, 26, né? Que o Senhor, Ele vem, criou o céu, terra, luz, mar, tal, criou o homem. Aí, disse, façamos o homem a nossa margem semelhança. Aí, Deus descansou porque Ele tinha dado ao homem a função, né? O chamado pra continuar fazendo aquilo que Ele fez. Que é criando, né? Deus criou até o sexto dia, agora Ele criou o homem e fala, homem, agora é com você. Você continua criando a partir daí. E eu acho que isso faz muito sentido com o que você falou. Mas voltando pra sua história. Cara, enquanto você tava falando, A questão de você ter trabalhado com planejamento, com essa parte mais de estratégia de marketing. Como que você acha que isso ajudou na sua carreira, no seu desenvolvimento, depois, nas outras etapas? Já vou justificar o porquê dessa pergunta. Muitas vezes, na verdade, vou justificar até contando a história do Steve Jobs. Tem uma palestra mega famosa do Steve Jobs, que ele tá numa faculdade. E ele fala que ele fez coisas que ele estava afim de fazer e parecia que essas coisas não se conectavam. E aí, no final do dia, todas essas coisas ajudaram ele a conseguir fazer a Apple, fazer tudo que ele fez na vida. Então, pontos que pareciam que não tinham relação, mas acabaram treinando ele pro destino dele. Você enxerga que esse tempo de agência, esse tempo de planejamento fez parte, te ajudou a construir o Will de hoje? Pô, com certeza, né? Quando eu olho lá pra trás, e aí fica o grande X da questão, né? A partir de um momento da minha vida, então você falou que tudo que ele fez convergia pra algo, né? Eu tenho consciência de que muito tempo da minha vida eu fiz coisas que não convergiam pra nada. Porque eu tava perdido, até vivia na igreja, mas não tinha um relacionamento real com Deus e tudo mais. E a partir do momento que eu tenho essa mudança e entrego, de fato, embora eu já tivesse feito a oração muitas vezes, né? Mas eu entrego os meus dias pra ele, aí é uma nova história. Aí eu começo a entender que tudo que chega na minha mão eu preciso fazer com excelência. Então essa eu vejo também que é muito dessa dificuldade, né? Das pessoas, ah, cara, mas não sei pra que eu tô fazendo isso, ah, então vou fazer de qualquer jeito, ou então vou desistir. E aí, com essa virada de chave, tudo que vai chegando na minha mão eu vou tentando me desenvolver e fazer o melhor. Mesmo muitas vezes sem entender aonde isso ia me levar. E aí pulando pra essa etapa de produtora, que é onde eu comecei no audiovisual, pô, isso fez total diferença, né? Porque eu já tinha alguns amigos que tinham começado nesse caminho, principalmente na área de eventos, e levava-se alguns anos até você ir se consolidando. Aí aquela questão, puxa, começa cobrando pouco, vai indo até alcançar o mercado. E eu como já tinha essa expertise de lançar produto, de lançar marca, de brand, enfim, de planejamento, eu já larguei meio que na frente. Então no meu primeiro ano eu já meio que saí com a agenda, porque eu me coloquei e falei, ó, tô chegando agora, mas eu faço assim, sabe? Então não foi aquele negócio, puxa, olha, deixa eu fazer pra ver se você gosta. Então eu já saí com um posicionamento claro, né? Então isso fez com que eu queimasse algumas etapas aí. Que legal, cara, que legal. Olha só, como ser excelente em cada uma das etapas lá na frente pode significar uma vantagem competitiva, né? Você chegou, só que com o seu histórico você já saiu mais na frente. Muito legal, muito legal esse aprendizado. Aí, beleza, você começou a fazer esse vídeo pros jovens, até pra não ter mistério aqui, galera. Eu fazia parte desse grupo de jovens aí, tem um grau de parentesco entre eu e o William. O William é cunhado do meu irmão, o Icaro Mello, aqui do Empreendendo no Reino, cantar bem e tal. E eu vi esse vídeo, eu vi o vídeo com o vídeo do rapaz antigo. E eu acompanhei aí essa fase, realmente foi muito legal ver tudo isso. Mas do cara que tava fazendo os vídeos pra igreja, até o cara que transformou disso, transformou isso, o seu negócio, quais foram os maiores desafios? Cara, foram vários desafios, né? Porque depois disso, conforme eu fui fazendo o bem, aí já fui chamado pra liderar. Aí já era um outro, outra coisa que eu não sabia. Lidar tanto com pessoas, liderar. Aí depois fazer disso um negócio, né? E não dentro da igreja, mas entender que esse era um propósito pra aquele tempo, né? Então, puxa, deixar a carreira que eu tinha estudado, tantos cursos, tantas coisas que você faz. Imagina você pegar e... Óbvio que eu não deixei tudo pra trás, porque eu usei. Mas querendo ou não, tem o currículo, a reputação, a questão da família. Então, nesse momento, eu já tava com dois anos de casado. Como é que eu chego e falo pro meu sogro, o pai da minha esposa, ó, tô largando tudo pra trás, porque agora eu vou fotografar, vou fazer vídeo, né? E tem sempre aquela brincadeira. Puxa, que legal que você fotografa, mas você trabalha com o quê? Porque o pessoal sempre brinca, né? Então, é brincadeira, é engraçado, mas na hora que é pra tomar a decisão, o bicho pega. Então, tiveram esses desafios e aí eu passei a trabalhar em home office. Então, puxa, não é pra qualquer um. Então, empreender, você ser o administrativo, o financeiro, o marketing, é outra coisa, né? Uma coisa é você, ah, legal, eu faço, desenvolvo um trabalho legal, sou criativo e entrego bem. Tá, mas e as outras áreas, né? Você vai ser o seu próprio chefe, né? Você vai ser o seu próprio patrão, o administrativo, o financeiro, o cara que cobra porque não chegou no horário. Ou o que relaxa e fala, não, de boa, trabalha a hora que quiser. E depois lida com as consequências, né? É, e tudo isso no início de casamento, né? Uma vida nova, duas culturas chegando debaixo do mesmo teto e tal. Então, foram muitos desafios nesse sentido. Antes de você falar desses desafios do pós-decisão, eu tenho certeza que muita gente que nos ouve aqui tá exatamente nesse lugar de, cara, eu construí uma carreira, eu trabalho há anos nessa área, eu fiz um milhão de cursos, agora que eu tô consolidado numa empresa legal, eu sinto esse chamado, essa vocação ou simplesmente esse desejo de montar o meu negócio. Como você lidou com essa insegurança e o que foi o fator decisivo pra você tomar essa... pra dar esse passo? O decisivo foi uma direção mesmo, né? Eu acabei saindo dessa empresa que eu falei de licenciamento, fui pra uma startup pra ganhar melhor e tudo mais, mas começou a dar ruim, começaram a poupar os esforços financeiros, né? Falando de uma forma bonita. E aí, quando eu vi que ia dar ruim, eu falei, cara, melhor eu sair. E aí, nesse melhor eu sair, eu já estava fazendo alguns trabalhos e comecei a orar nesse sentido e tive essa direção, que era o momento de eu deixar pra trás e fazer. Até porque isso, esse modelo de trabalho, essa certa flexibilidade que eu tive, e as ferramentas que eu desenvolvi no audiovisual mudaram muito a minha forma de servir no corpo, né? Então, isso trouxe muitos benefícios para a igreja local, como também trouxe pra minha vida pra sugar desse serviço. Então, qual que era a pergunta mesmo? Acho que eu... É, justamente isso. Qual foi o fator decisivo e como você lidou com essas inseguranças? É, então esse foi o fator decisivo. E aí, o que fez eu caminhar nesse sentido, né? Porque eu decidi partir, não aleatório no audiovisual, mas trabalhar com a área de eventos, que era uma área bem rentável, em específico casamentos. Porém, casamento, você sabe, você planeja pra daqui um ano e tal. Então, eu sair dessa empresa hoje, pra começar hoje, eu vou começar a montar uma agenda lá pra frente de algo que eu mal tenho portfólio. Eu tinha um casamento que era muito simples, não era o que eu queria fazer, mas já tinha trabalhado com algumas produtoras que faziam casamentos melhores. Então, pra você ter ideia, na minha primeira reunião, eu cheguei com vídeos de terceiros e falei, ó, eu trabalhei nesse evento aqui, eu era uma das câmeras e eu acredito que eu consigo te entregar isso aqui. Cara, fechou, gostei de você, vamos fazer. Mas o que fez eu também caminhar foi o planejamento. Então, beleza, vamos montar uma agenda, mas não vou ficar esperando. Então, o que eu posso fazer? Vou fazer freelas, vou fazer edições pra outras produtoras. Com isso, eu vou ganhando também corpo, agilidade na edição e tudo mais. Então, eu fui fazer coisas que talvez eu não gostasse tanto e não fosse tão prazeroso, mas pra me dar essa cama e eu poder desenvolver esse trabalho de marca e tudo mais. Que legal. Pô, você tocou num tema que eu amo, que é o seguinte, muita gente quando vai empreender acha que por fazer o que ama, vai só fazer o que ama, né? Por exemplo, eu sei que você é pastor, eu também pastorei e, cara, eu amo o chamado, eu amo a vocação ministerial, mas tem um monte de coisa absurdamente chata que a gente faz. E, querendo ou não, a gente tá indo à igreja do Senhor, fazendo, cumprindo o chamado, mas tem um monte de coisa chata. Nos negócios também, né? Você faz o que ama, mas tem um monte de coisa chata pra lidar. Como você enxerga isso, cara? É, tem aquela frase, né? Trabalhe com o que você ama e nunca precisará trabalhar. Cara, é trabalho, né? Você não faz só aquilo que você quer, né? Você entrega, você fala com o cliente, mas eu amo falar com as pessoas. Ok, mas em algum momento você vai ter que prestar relatório, você vai ter que fazer, vai existir o esforço. Então, até, poxa, sei lá, o jogador de futebol, nossa, o cara tem fama, ele faz o que ama. Cara, mas ele treina que nem um cavalo, ele tem a cobrança. Então, não tem essa, né? Claro que você tem que fazer aquilo que você ama, mas não é só o que você ama, né? E acho que até por tanto se falarem nesse pensamento, nesse estilo de vida, muita gente acaba largando as coisas pra trás, né? Porque não, eu só quero fazer o que eu amo. Ai, puxa, eu achava que amava, mas agora eu já não tô mais completo nisso e tal. E aí, cai nos males do mundo que a gente tá acostumado a ver. Que legal, cara. É, de fato, essa, inclusive, sobretudo nessa geração, né? A galera entra desavisada, né? Poxa, eu achei que ia ser fácil, eu achei que abrir uma empresa era comprar um MacBook Pro, abrir um café, fazer um Stories começando o dia e o dinheiro ia pingar na minha conta automático, né? E ninguém me avisou que tinha um processo pra isso. Mas que legal entender também que essas coisas chatas acabam nos aproximando do propósito. Eu imagino que nesses freelas, nesses eventos de fotografia com outras empresas, você gerou bons contatos, boas conexões, que resultaram em bons negócios futuramente, certo? Ah, com certeza, né? As conexões, o networking é o que vai te fazer tocar em áreas que você sozinho, na sua rede ali, não teria, né? Então, conforme você vai expandindo, vai conhecendo, as pessoas também vão gostando de trabalhar com você. Então, esse mercado, principalmente o de eventos, é o que rola muito essa questão do network, né? Porque o evento, ele é desgastante, ele tem uma responsabilidade grande, um evento, seja corporativo, de uma empresa grande, como um casamento, né? Então, é aquilo. Fez certo, fez. Fez, não fez, não tem como, puxa, uma arte, vou voltar, vou fazer as correções. Não, cara, passou, não foi feito, não foi. Então, as pessoas tentam se blindar trabalhando com pessoas que têm segurança, com que sabem que o dia vai ser agradável, vai ser leve, vai ser tranquilo. Então, não vai dar muito trabalho nesse sentido. Então, assim como em vários outros mercados, né? O network funciona muito. Agora, só voltando um pouquinho ali atrás, né? Do que a gente estava falando, acho que em tudo que a gente falar, principalmente quando tocar nos problemas e tal, a gente vai ver a falta de equilíbrio nas coisas, né? Sempre vai roda-roda, mas tem a falta de equilíbrio. Então, essa, puxa, faz o que ama, mas aí o que é chato, eu já não quero fazer. Então, a gente vê, quando saiu, estourou, né? Essa questão das empresas olharem muito as grandes, né? Para o funcionário. Então, puxa, tem aquele lá onde gostoso, onde você pode deitar, jogar, fazer aquilo, aquilo outro. Isso tudo é se blindando de um ser humano que, puxa, ele tem que se sentir assim. Não pode ser contrariado, tem que ser só o que fica confortável. Então, puxa, é só até aqui que você vai? Não, então tudo bem. Então, a gente parece que está alimentando mentes criativas, mas acaba que a gente está lidando com o mal, né? De pessoas, uma geração mais mimada, mais... Não me toque. No tal, cara, eu trabalhei boa parte, assim, na minha carreira foi no ecossistema de startups. E quando eu fui trabalhar no co-working, com o conceito aberto, com aquele... Nossa, que escritório bonito e tal. Cara, passa seis meses, tudo o que você quer é uma sala fechada. Porque, assim, todo mundo te interrompe toda hora, tudo tira a sua atenção e você não consegue produzir. E se você é minimamente comprometido com o resultado, eu tenho certeza que o conceito aberto, bonitão, de escritórios, não vai ser legal. Tem um cara que eu converso bastante, ele fala o seguinte, essa questão da gente vender... Cara, tem piscina de bolinha, tem um Puff, tem um Play 5 aqui para você jogar, tem um monte de coisas legais aqui na empresa, porque aqui é uma família. Família é uma ova, cara. Para de entregar resultado para você ver até onde essa família dura. Na real, nós, quando chegamos no escritório, é para trabalhar, para produzir resultado, e aí esse resultado vai gerar para a gente um resultado financeiro que nós vamos gastar com aqueles que nós amamos, que sim, nossa família, nossos filhos, esposa, é com quem a gente ama, e não com a galera da empresa. Então, esse folclore de que a empresa é uma família é muito danoso, mas pelo menos no ecossistema de startups, Kiko, a gente está acompanhando uma... A gente está acompanhando as cartas do jogo sendo redistribuídas, assim. As startups estão em queda livre, porque essa cultura de tudo é bonitinho, tudo é fofinho, e não precisa nem trabalhar tanto, está caindo por terra, cara. E graças a Deus, porque esses dias eu vi um vídeo, cara, de uma menina que trabalhava em uma das maiores startups aqui do Brasil. Ela colocou, ah, eu chego de manhã, e aí eu pego... Aqui tem um Starbucks, e eu tenho um voucher para pegar as coisas grátis no Starbucks. E aí eu pego o lanche, isso nove e meia da manhã. E aí eu pego o lanche e tal, subo, mas meu amigo me chamou para contar uma fofoca. Aí deu onze horas da manhã, eu tive uma reunião, fez a reunião às onze, saiu para almoçar, almoçou duas horas, voltou, quatro horas, ela foi para casa. Cara, ela não fez nada o dia inteiro. É desesperador, brother. Sabe? Cara, não é nem espremendo o limão nisso, né? Não sei, você está mais dentro desse cenário e foco, né? Não sei o quanto isso tem feito bem ou não. Eu, olhando de fora, acho legal, mas é aquela questão do que é feito com desequilíbrio, porque, assim, o Puff vai murchar, o videogame que está lá depois vai enjoar, aí vai ter que ter um novo e tudo mais. Então, assim, se você não tiver uma cultura e um senso de propósito, não vai segurar. Não é o voucher, não sei de onde, o cartãozinho, essas coisas que seguram e que fazem que a produtividade vá lá em cima, né? Claro que é muito legal, mas se estiver dentro já de um trabalho de cultura e propósito, porque, no fim, o ser humano, ele quer fazer parte, né? E se sentir bem aproveitado, assim, eficiente. Exato, cara. Concordo em gênero, número e grau, e é a mesma dificuldade que é como um grupo de jovens que quer sempre fazer um evento grande para manter os jovens na igreja. Vai dar ruim. Se os caras não provarem numa conversão genuína e amarem ao Senhor, mano, você pode fazer o que quiser. O Lula Palusa é sempre mais legal do que o que você pode fazer na sua igreja. É, aí você tocou num ponto que dá pano para a manga, né? Porque essa questão de viver de eventos pode parecer legal ali quando você lota, você enche, mas e quando não tem? E quando é só para se reunir com as pessoas anônimas? Ah, não, aí não acontece? Então, a gente não tem pessoas que vivem por um propósito ou por uma cultura, né? Mas pelas alegorias, pelo confete ou por quem vai estar lá o nome da vez, né? Exatamente. Esses tempos atrás a gente entrevistou o pastor Theo Hayashi aqui e ele estava falando exatamente sobre isso. Ele falou, cara, tem um monte de gente que me convida só porque eu vou lotar a sua conferência. Mas, cara, a pessoa não está nem aí para a mensagem que eu carrego, para a unção que eu carrego. A pessoa quer meu nome e gravar um vídeo comigo. Cara, perde o propósito da parada, né? Mas, beleza. Vou te perguntar uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte, como foi a transição do profissional que fazia mais eventos, que estava muito mais ligado com eventos, para o especialista em criatividade? Eu sei que tem uma conexão aí muito próxima, né? Mas hoje eu vejo você muito mais posicionado falando sobre a criatividade além do que é a sua ferramenta mais direta de trabalho. Você fala de criatividade até num escopo mais aberto. como que foi isso, cara? Cara, na verdade, isso foi se descobrindo durante o processo, né? Então, foi aquilo que aconteceu no estágio anterior em que eu fui fazendo e tentando ser o máximo de excelente e aí descobrindo que eu podia ir para uma outra etapa. E aí, depois, fazendo essas coisas e aí trabalhando muito forte com liderança de comunicação, igreja local, querendo ou não, eu desenvolvi pessoas, mas eu mesmo acabei me desenvolvendo muito durante esses anos, já são quase 10 anos, mais ou menos, né? Então, tentando elevar o nível não só da igreja local, mas com alguns eventos pontuais, trazendo gente de fora para a gente demonstrar aquilo que a gente estava fazendo e como a gente pode engajar, né? A comunidade, a igreja, através da comunicação. Então, não é só fazer um cartaz ou só mostrar o que foi feito, né? Mas, de certa forma, integrar com todas as plataformas, com aquilo que é possível e fazer com que essas pessoas, através da comunicação, amem mais a Cristo e façam parte dessa família. Então, foi se descobrindo mesmo durante o processo e entendendo a criatividade, principalmente aumentou um pouco o meu senso de propósito quando eu vejo que a criatividade não está ligada só para quem é de artes ou de criação ou do audiovisual, né? Mas o quanto a criatividade é necessária para o contador, para o administrador, para o evangelista, para quem ensina, para o mestre. Então, a criatividade faz parte da gente. Então, quanto mais eu puder ajudar pessoas a entender como tirar isso que foi plantado dentro dela, vai ser benéfico demais. Porque vai potencializar aquilo que ela foi chamada para fazer, né? Você falou que você já esses 10 anos servindo na igreja, hoje você, além de pastor auxiliar, você também lidera os jovens, né? Isso. Eu e minha esposa já há alguns anos nós lideramos os jovens e comunicação. E menos anos nós estamos também supervisionando a nossa secretaria de missões aqui. Que legal. Que legal. Cara, como você enxerga e esse é um ponto que eu acho bem interessante. Você, cara, é excelente no que você faz e reconhecido no que você faz como profissão e aí, de repente, você coloca um jovem da sua igreja para fazer o seu primeiro vídeo. Aí, tipo assim, o cara tem a responsabilidade de, meu líder é tipo a referência nacional nessa parada. Como eu vou fazer um vídeo para ele aprovar? Como você lida com isso? Recente, eu fazia parte, não liderando, mas servindo do Ministério de Música e recentemente eu acabei entregando, saindo, entendi que era tempo de deixar e aí eles fizeram um vídeo de retrospectiva. Aí eu falei, ousado quem fez um vídeo para mim, mas em todo de brincadeira, obviamente, né? Mas, cara, hoje é bem tranquilo. Na verdade, eu tinha esse problema no início, porque eu não sabia como dar feedback, eu não sabia como desenvolver as pessoas, como lidar com isso. Então, durante um bom tempo eu me sobrecarregava porque eu não sabia treinar pessoas. Então, puxa, a pessoa entregava um trabalho que não era aquilo que nós estávamos esperando e eu, ah, tudo bem, você faz o próximo, então, e aí eu ia e fazia. E na próxima, de repente, eu nem pedia. Então, eu tive essa dificuldade no início. Hoje, hoje, eu já tenho esse senso e essa experiência em dar feedback, mais aguçada. Então, eu entendo, puxa, isso aqui nós podemos entregar dessa forma, embora se eu fizesse, talvez fosse ser diferente, não, eu acho que está dentro daquilo que a gente pode entregar, não, precisa voltar. E então, a gente vai dando esses feedbacks e vai construindo. Então, se é necessário refazer, a gente vai refazer, mas eu não tento fazer com que a pessoa entregue exatamente o que eu entregue. Eu acho que a grande questão é essa, não ensinar as pessoas a ser você, a fazer como você faz, mas ensinar elas a serem criativas e a se desenvolver e a fazer sempre melhor, ter esse senso de excelência também. Caramba, isso é muito profundo, cara, isso é muito legal, porque, às vezes, a nossa, erramos, podemos cair no erro em dois lados, né? Primeiro é, eu pego pra mim e não dou feedback, o que é ruim, né? E tem outros casos, como você falou, cara, beleza, eu faria melhor, mas dá pra passar e beleza, é aceitável. Que lições você consegue nos trazer acerca disso que você foi aprendendo sobre como dar feedback, sobre como desenvolver as pessoas através desses feedbacks e dessas correções? Quando você tá no foco, pode parecer difícil, fala, cara, como é difícil treinar, como é difícil dar feedback e tudo mais. Só que quando você desgruda um pouco e vê, numa visão mais ampla, você vê que é muito mais difícil você implementar uma cultura, e no caso, uma cultura de criatividade, do que simplesmente fazer com que a pessoa me copie, ou seja, uma cópia minha, porque isso é robótico. Se ela ficar assistindo os meus filmes muitas vezes e dando Ctrl C, Ctrl V, ela vai conseguir fazer igual. só que o dia que não tiver o meu, ela não vai conseguir criar porque não foi desenvolvido isso nela. Então é muito mais desafiador você implementar essa cultura de criatividade. E nessa cultura você, de criatividade, de inovação, você aí, como líder, tem que entender que vão haver erros, vão haver entregas que você não tava esperando e tá tudo bem. Talvez você tenha que pôr a mão na massa porque a gente tem prazo, a gente tem expectativas de entrega, talvez sim, mas é bem mais, como posso dizer, me fugiu a palavra agora, recompensador. É muito mais recompensador, né? Que legal. A criação de uma cultura. Cara, quando a gente fala de criar cultura, isso pra nós que o mercado, e como você também tá empreendendo, é mandatório, né? Cultura é um negócio assim tão fundamental e tão desafiador, né? Criar a cultura. E eu gostei muito quando você fez esse paralelo, né? Entre fazer cópias de si mesmo e criar uma cultura. Até porque o nosso Deus, ele não fez isso conosco, né? Deus, ele respeita a nossa personalidade, nosso jeito, e ele fala sejam meus discípulos, mas não deixem de ser quem vocês são, né? Por exemplo, a gente tem o Pedro que tem uma personalidade, a gente tem o João que tem outra personalidade, e beleza, todos têm espaço pra ser quem são. Eu costumo dizer que diversidade é divino. Agora, às vezes, a gente quer criar uma, a gente confunde a questão, por exemplo, da unidade, que é diferentes estão unidos, ou da harmonia, diferentes estão unidos com uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é Hitler, né? Cara, todo mundo igual, com o mesmo uniforme, com a mesma cara, com a mesma posição, e aquele que é diferente morre. Já a unidade é o bando de diferente fazendo uma coisa comum, né? Eu brinco, tem um poeta que ele diz assim, se todos cantarem a mesma nota, não se obtém uma harmonia. Porque harmonia pressupõe isso, né? Um canto do outro, um canto mil, outro canto sol, e aí é harmonia, né? E isso faz todo sentido, cara, e aplicar isso na cultura, uma cultura de criatividade, é maravilhoso. Olha só essa citação. A liberdade é um valor que precisa ser diariamente nutrido, pois mais do que uma condição de natureza, é uma conquista humana, é um labor social, tanto quanto um dom divino. Isso está escrito no livro Liberdade, Liberdade, do doutor Antônio Cabreira e o doutor William Douglas. O Antônio Cabreira foi ministro da agricultura e é um homem muito relevante no agronegócio. O doutor William Douglas é desembargador federal e ambos se juntaram para escrever esse livro sobre o direito de agir, pensar e crer. Nós leremos esse livro em 2023 no nosso Clube do Livro do Empreendendo no Reino. Mas mais do que isso, eu convidei o próprio autor, o doutor Antônio Cabreira, para ministrar uma aula para aqueles que estão dentro do Clube do Livro acerca dessa obra que ele escreveu com o doutor William Douglas. E você pode ter acesso a isso por R$ 23,80 por mês. Basta clicar aqui embaixo e vir conosco nesse Clube do Livro para 2023. Cara, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria a queima-roupa já te fazer essa pergunta, que é o seguinte, quais dicas você dá para pastores e empreendedores para que criem em suas organizações uma cultura de criatividade? cara, nesse final de semana o meu pastor, pastor Lucas, um beijo, ele fez a segunda pergunta, né? Se toda a nossa igreja aqui, as 400 membros fossem exatamente cópias de você, que qualidade de culto nós teríamos, né? E aí ficou aquele silêncio de reflexão e tudo mais. Eu faço essa pergunta para os times criativos, né? Se todo o seu time criativo fosse exatamente como você, como seria? Puxa, seria legal? Legal, talvez tivessem pontos muito bons. Porém, certeza que ele seria limitado, porque cada um de nós tem um tipo de repertório, né? Então, quando eu falo de repertório, é, puxa, desde tudo que viveu, desde que nasceu, né? Então, desde aqui dos livros que leu, daquilo que assistiu, das experiências, das emoções, dos sentimentos, da própria gastronomia, né? É até algo interessante que eu brinco com algumas pessoas a questão da gastronomia, né? Se você, cara, só come as mesmas coisas, não quer ter experiência nenhuma, não é uma regra, mas isso pode indicar alguns problemas com relação à criatividade, porque você tem um certo medo e receio de viver coisas novas e experiências, né? Então, talvez alguns sejam muito mais aventureiros, como eu, e muitas vezes acaba se dando mal, mas eu posso dizer que eu vivi aquela experiência para bom ou para ruim. Então, a gente incentiva essa cultura, principalmente quando a gente tem muito clara qual é a nossa visão, qual é a cultura do nosso negócio, da nossa igreja, o que que eu quero causar impacto. Então, obviamente, que não tem que vir de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, da liderança, do pastor, falar, olha, nós somos isso aqui, como nós podemos transmitir e como nós podemos trazer as pessoas para mais perto, como isso pode ficar mais claro para elas. E aí, trabalhar isso no dia a dia, né? Então, não matando ideias, mas desenvolvendo rodas de discussão, onde cada um pode e tem liberdade para dar ideias, até porque, cara, já teve ideias absurdas que foram dadas e dentro daquela, puxa, cara, você falou uma coisa que não é aplicável, mas olha isso. E aí, vem outro e fala, não, e essa melhoria? E aí, vai passando. E isso é algo que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Então, tem uma frase que eu gosto bastante do Dr. Mike Murdock, mas é que ele fala que o seu futuro está escondido na sua rotina diária. Então, aquilo que você faz no seu dia a dia é onde vai te levar. Você consegue enxergar o futuro quando eu olho para o meu dia a dia. O que eu tenho feito? O que eu tenho incentivado? E aí, quando a gente fala de criatividade, de inovação, não é só fazer diferente. Fazer diferente, quase qualquer pessoa consegue fazer. Então, puxa, ah, é que a gente falou do culto de jovens. Não, a gente precisa fazer diferente. Ah, vamos virar cadeira para o lado, cadeira para cima, cadeira para baixo. Cara, vai ser diferente? Vai, mas não é inovador. Por quê? Porque não foi criativo, ele não se uniu com o sucesso. Eu inovo quando eu faço algo criativo diferente e tenho uma eficácia maior. Então, não é só fazer diferente porque, puxa, em tal lugar estão fazendo diferente e eu quero fazer também. Então, sabe, esse senso de propósito mesmo e de eficácia na comunicação tem que fazer parte dos nossos dias. que legal. Esses dias eu ouvi um empresário falando um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim, no que diz respeito a negócios, inovação é quando a criatividade gera uma nota fiscal. Que legal. Que tem tudo a ver com o resultado. Verdade. É só ser criativo por ser criativo. Gerou o resultado mesmo que seja financeiro. Cara, para quem quiser te encontrar, para quem quiser se conectar com você e aprender mais como se tornar uma pessoa criativa. Eu vi que você tem alguns infoprodutos bem interessantes ali. A pessoa quer consumir esse material. Como ela faz para te encontrar? Cara, hoje o Instagram é a minha maior plataforma. Estou até abrindo aqui. Então, você vai me encontrar lá como Will Underline Carreteiro. Lá é onde eu tenho colocado todos esses meus bate-papos de criatividade, dicas de fotografia. Tem algo bem curioso, né? No ano passado eu participei de uma viagem com uma galera influencer e tal e isso me trouxe muitas pessoas para o Instagram. Então, talvez você olhe lá e vão ter conteúdos muito básicos. E aí, até foi um ponto de rompimento. Tipo, cara, você podia falar coisas mais avançadas. Por que você está falando isso? Porque, cara, hoje o público que eu tenho, a igreja que está lá é essa galera entusiasta que nunca pegou numa câmera. Então, eu decidi caminhar com essa galera e ir preparando. Óbvio que no meio do caminho as pessoas vão saindo, vão chegando outras mais maduras. Então, eu vou mesclando esses conteúdos, conteúdos mais maduros até de trabalhos meus. Então, você vai ver lá coisas de portfólio e muito também sobre vida, lifestyle, mensagens, né? Então, é algo que foi colocado dentro do meu coração. Hoje, eu não conheço muitas pessoas que falam de audiovisual e também trazem mensagens de vida na mesma plataforma. Então, era algo que eu falava, cara, mas como é que eu vou fazer isso? E aí, Deus falou, então, porque nunca ninguém fez que vai dar certo. Então, vai, só faz e segue. Então, lá você vai encontrar um pouco de tudo e vai conseguir acompanhar tudo aquilo que eu tenho feito. Que legal, gente, o link do Insta dele está aqui e se você quiser se conectar, eu sugiro que você se conecte. Com certeza, você vai ser abençoado, vai ser edificado, vai crescer e olha só que grande oportunidade para você que nunca fez nada nesse sentido, esse é o time certo, porque ele vai pegar na sua mão e te ajudar a crescer a partir daí. William, muito obrigado, meu irmão, obrigado por compartilhar sua trajetória, sua jornada de vida. É uma bênção saber que Deus está levantando cada vez mais vozes relevantes para o corpo para abençoar a Igreja de Cristo e para ser relevante nos negócios. Deus abençoe e se você escutou esse episódio até agora, e ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, manda para a galera criativa da sua igreja que com certeza eles vão ser abençoados. Valeu, galera! Valeu, galera!